O culto poderia ser uma campanha missionária prestando contas à igreja e queria chamar aqui o Vitor, cadê o Vitor? Vitor é um jovem de nossa igreja, universitário, que vai fazer uma prestação de contas aqui também, e ele juntamente com o João Marcos, que não pôde estar aqui porque ele está em Vassouras, ele também está na faculdade de medicina, o Vitor vai falar um pouquinho da sua vida, onde ele estuda, apresenta a sua família que de repente a galera não conheça, João Marcos não está, não sei se Raquel está aí, a mãe, Raquel está lá atrás, o Rodrigo está aí, o irmão? Não, não é? Então, são jovens da nossa igreja que estão dando respostas positivas a Deus diante dos desafios que nós temos. Então, eles foram para o Panabá em um congresso, ele vai falar um pouquinho disso. E depois eu vou fazer outra prestação de contas também. Boa noite. Boa noite, irmãos. Eu vim me prestar contas, como o pastor Marcos falou, e eu vou comentar sobre dois projetos missionários que eu participei em agosto. Mas antes eu queria agradecer a vocês, as suas orações, as suas contribuições, que foi o que permitiu tanto a mim como ao João Marcos ir para o congresso e para o projeto missionário. E esse agradecimento também é dele, que não pode estar aqui hoje. O congresso foi realizado pela Cruzada Profissional Estudantil para Cristo e ela trabalha com universitários. A ideia é você poder viver Cristo na universidade, você poder evangelizar, você discipular e poder transformar o meio que você vive, falando de Cristo, vivendo Cristo. E quando eu entrei na faculdade, eu não esperava exatamente isso, eu esperava o contrário, eu esperava me chamarem para festas, me chamarem para todo tipo de coisa. Mas acabou que foi um período de grande crescimento espiritual na minha vida. Então, o congresso foi organizado pela Cruzada Estudantil para Cristo, que foi formada em 1951 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o ministério com universitários tem o nome de Alf e Ômega. E está presente em vários países. Então, varia o nome de país para país, de descobrir isso no Panamá. Um dos nomes é Vida Estudantil, e outro é Movimento Catalítico, se eu não me engano. E nesse congresso estavam presentes 1.800 estudantes de 38 países. Ele foi focado em estudantes da América Latina e do Caribe. E do Brasil foram 230 estudantes, sendo que nós éramos a segunda maior delegação. A Colômbia tinha uma delegação maior que a gente. Foram muitas as histórias, então eu vou focar no que mais me impactou. Nós tivemos um tempo de evangelismo, e foi bem interessante, porque no dia anterior ao evangelismo, eu estava lendo Salmos 62, e a mensagem que Deus me passou foi essa. Ninguém pode impedir o mover de Deus e a vontade dele. Homens que tentam impedir, eles são apenas homens. É isso, Deus tem todo o poder. E quando a gente foi evangelizar, a gente foi para uma comunidade que fica bem pertinho de um centro comercial. O que aconteceu foi que, primeiro, nós fomos nesse centro comercial, e no primeiro evangelismo, assim que a gente acabou de falar, tinha um guarda atrás da gente, avisando que não era para a gente evangelizar ali. Tudo bem. Nós fomos para o metrô. No metrô, nós evangelizamos algumas pessoas, aí veio um guarda e falou, não, vocês não podem ficar aqui no meio, vocês têm que ir para o canto. Nós fomos para o canto. Aí depois ele veio de novo, não, vocês não podem ficar aqui. A gente, tudo bem. Então, depois nós fomos para uma rodoviária. Aí a gente tentou evangelizar, na primeira pessoa já interromperam a gente. Não, não pode fazer isso aqui. Não pode. E aí acabou que a gente ficou onde podia ficar, que é no ponto de ônibus. Não tem como reclamar de um ponto de ônibus. Então, terminou que esse foi o melhor local de evangelismo de todos. Lá passava estudante, passava gente que ia para o trabalho, mas parou para ouvir. Todo tipo de pessoa parou lá. Então, eu lembrei do que eu tinha lido antes, que ninguém pode impedir o meu ver de Deus. Eles tentaram, mas acabou que foi para melhor o lugar que a gente foi. E outra coisa que foi impactante também, foi entender, ver na prática o amor de Deus, que o amor de Deus não tem fronteiras. Tanto o culto quanto o louvor, eles foram trilingües. Português, espanhol e inglês. E foi uma experiência muito legal isso. A gente pôde compartilhar com pessoas da Guatemala, da Venezuela, do México, tudo aquilo que a gente tem visto e ouvido aqui no Brasil, as nossas dificuldades, e eles puderam compartilhar com a gente. Foi também um pouco frustrante perceber que nós falamos português e somos os únicos que falamos português. Então, só brasileiro falava português lá. Todo mundo falava espanhol. E agora eu peço para o pessoal da produção passar o vídeo, por favor. E agora eu peço para o pessoal da atualização. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só uma vez, gente. Obrigado. Agora, falar um pouco do projeto Petrópolis. Assim que eu cheguei do Solo Uno, do Panamá, uma semana depois já foi o projeto Petrópolis. E a proposta era a seguinte. Os alunos da UFRJ que moravam em Petrópolis, eles perceberam que não havia movimento cristão nas universidades. Então, eles chamaram o pessoal, mobilizaram uma galera para ir lá evangelizar, falar de Deus e ver o que ia acontecer. Então, 25 pessoas foram, incluindo uma pessoa que era da Bahia, o que foi bem interessante ver como é que era lá, como é que era diferente o movimento lá. E quando a gente faz a vontade de Deus, ele faz a vontade dele, cara. O que aconteceu foi que nós nos dividimos em cinco grupos, cada um foi para uma universidade. Eu fui para a Universidade Católica de Petrópolis, uma universidade onde, apesar do nome, não tem tantos católicos assim. E a gente foi lá conversar com as pessoas e a gente estava orando de verdade, oramos muito para encontrar cristãos que estivessem dispostos a viver Cristo na universidade, dispostos a evangelizar, a crescer junto. E o impactante é que nós chegamos no sábado e a primeira vez que a gente foi na UCP foi na segunda. E o que aconteceu foi que, na segunda mesmo, nós encontramos já duas pessoas que ficaram muito felizes em encontrar a gente, conversaram com a gente mesmo. E a gente ficou tão feliz que quando voltamos para a igreja que a gente estava, que era a Igreja Batista Central de Petrópolis, a gente queria voltar cantando e louvando de tão feliz que a gente estava. E chegando lá, a melhor coisa foi ouvir a experiência de quem tinha ido em outras universidades. teve uma universidade que o diretor foi evangelizado naquela noite. E foi muito impactante ouvir isso, perceber que Deus estava se movendo em todos os lugares. A gente só estava fazendo o que Ele falou para a gente fazer e Ele fez o maior trabalho. Nessa segunda, a gente encontrou duas pessoas, uma delas foi um menino chamado Tiago Nicodemos. Na terça-feira, a gente foi de novo na OCP, orou por aquele lugar. E na quarta-feira, a gente encontrou o Tiago de novo. Ele levou dois amigos que ficaram igualmente felizes de saber que existia movimento, que queria começar algo lá, algo que podia mudar a vida das pessoas. E naquela mesma, na quarta-feira à noite, a gente chamou eles num canto e falou, olha, quer evangelizar com a gente? E eles toparam. E Deus foi tão bom que, não sei se foi para animar eles, mas duas pessoas, uma pessoa se converteu naquela noite, evangelizando com o Tiago. E foi, assim, Deus mesmo. Deus agindo lá. Quinta, a gente foi lá de novo, orou por aquele lugar. E na sexta, a gente fez um encerramento com todo mundo de todas as universidades que a gente falou. Pessoal do Cefete, pessoal da Estácio. Todo esse pessoal foi junto, se encontrou e a gente deu o pontapé inicial para começar o movimento dos cristãos lá. O Tiago, a gente entendeu que ele seria o líder e ele topou e a gente ora por ele. Ele está sendo discipulado para continuar firme e forte lá. E foi muito feliz. Foi um tempo muito bom na presença de Deus. Por último, eu queria deixar uma frase e uma mensagem, que é um pouco baseado naquilo que eu vivo. Eu sou estudante da UFRJ e lá tem uma necessidade muito grande de falar de Cristo. Principalmente por quê? Porque as pessoas, elas não gostam dos cristãos, ou elas gostam, elas são indiferentes, mas, independente de tudo isso, elas não entendem o que a Bíblia diz, nem entendem Jesus. Elas falam mal da igreja, mas elas não entendem, de verdade, o que a Bíblia diz. Então, contra esse preconceito que eles têm, até por causa da mídia, existe uma necessidade de a gente falar com as pessoas, mostrar qual é a verdade daquilo que o cristianismo diz. E como, às vezes, pelo menos eu tinha uma dificuldade muito grande, eu estou melhorando agora, em relação a falar com as pessoas sobre Cristo, tem uma frase que cai muito bem, assim. Eu gostaria de lê-la para vocês. O êxito ao testemunhar consiste, simplesmente, em tomar a iniciativa de compartilhar a Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Basicamente, a gente fala daquilo que a gente tem visto, daquilo que a gente tem vivido com Cristo. Quem faz a obra é Deus. Lá em Petrópolis, a gente só falou de Cristo, quem fez a maior parte foi Deus, não foi a gente. E é isso que eu queria falar. Amém, irmãos? Vamos orar. Quantos anos você tem? 21. Está cursando o quê? Ciência da Computação. Teus parentes estão aí? Estão. Pai, mãe, levanta o braço aí, por favor. Meu irmão está ali na câmera, mas ele já está em pé. Irmãos, isso é muito bom. 21 anos. Minha avó também está ali, gente. Deus abençoe. 21 anos está aí Deus chamando, Deus influenciando, incomodando. Conheceu o Congresso, foi lá no Panamá, lá conheceu outras pessoas, já conheceu um projeto de Petrópolis, já foi em Petrópolis. É assim, irmãos. É conspiração. É conspiração de Deus. É assim que Deus age. Nas suas três pessoas da trindade. É algo maravilhoso. E que bom fazer parte disso tudo. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de ouvir o Vitor. Tão jovem e tão consciente da sua missão. Continue capacitando-o nessa caminhada do amadurecimento da fé, mas não para guardar para si os aprendizados, não guardar para si as bênçãos, mas dividir com todos aqueles que o Senhor colocaram à sua volta. Continue, ó Pai, ampliando a sua visão do teu reino, ajudando na UFRJ a ser um instrumento de luz naquele lugar, ajudando, ó Deus, dentro de sua casa e fazendo dele um profissional missionário que possa, através da sua capacitação, do seu talento, levar o amor de Cristo a todos os lugares. Oramos também para o João Marcos, ó Deus, que é um jovem de valor nesta igreja, nos seus estudos também em Vassoura, abençoando também a sua família, e que tu continues, ó Deus, levantando jovens, ó Deus, em nossa igreja. Nós agradecemos muito ao Senhor, porque esta igreja tem sido um celeiro de missionários, e que juntos, ó Deus, em lindos forças, nós possamos capacitar uns aos outros, cuidar uns dos outros, sustentar, porque tudo vem do Senhor. Obrigado pela vida dele, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Falou, Vitor.